O que aconteceu? O que aconteceu? A Corteia, sair de novo, via da medicina Viu que eu to que mais uma crise, to ferrecido Mas calma, vocês também não vão perder Pode ser? Pode ser, pode ser acompanhado Mas vai querer ser vencer A Corteia da Loura, na boca O que a gente já disse? Os outros já te chamou Os sacos da desigualdade São horários, são horários, são horários E o que a gente vai fazer? A Corteia da Loura A Corteia da Loura, no Brasil, não tem ninguém Saiu isso, Jorge Sabe por que não tem a diferença? E behalf da impar Demonstrant venha fazer mais na Jo Voltaia Que to Messenger Eu gostaria de responder O que acontece por você? A Tenda da Loura A Mãe Secularidade Os departamentos E o qual o Aéreo A Corteia da Loura Banbroке A Corteia da Loura A Corteia da Loura Veja a mulher! Você vai ter o risco, é difícil de poder agora! Três, dois, um! Me dá o progresso aí, tá quebrando. Tem pelo que eu entendo, tem o fone aqui, pedrando. Eu te cuento, eu entendo. A gente vai ter que ficar impressionada. A gente vai jogar um jogador contra a sua jogada, eu tinto que eu vou fazer mais de umauldade, que vai te dar para mim, não sei se você é caro, não sei se você é caro. E é o rosto, eu sei apenas, eu sei que eu sei que é o fone industrial. E aí, cara? O cara que não está na parede de mozinha, sinceramente, eu já vi que se morrer Ele é a barrigada, não parece bater, é a indicação que ele não consegue fazer Ele é a barrigada, não parece bater, é a indicação que ele não consegue fazer Ele é a barrigada, não parece bater, é a barrigada, não parece bater, é a barrigada, não parece bater, é a indicação que ele não consegue fazer Tchau, tchau. 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 É esse MC, parabéns de meu Deus, foi real realizado, a não me confundir, um alto me contra aqui! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Este cara aqui que vai falar com meus filhos, com a lá na ex-exe-meu, aqui na Esquerosa. Com a roupa, por favor! E com a roupa, por! E com a roupa, por! Vou! Vou! Vamos te ouvir o nosso primeiro. 4, 5, 2, 3. Você deve ser uma espécieis assim, ipto, pop, pop, pop. É como se fosse na bola total É isso Só aqui é uma vez Porroom chai, porroom chai, porroom chai baixa Ei! No, 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 no Como eles queriam queimar eles teve que fazer Agora nós temos o peso da um caindo Calma o tempo todo agora Perce ogulho, cada vez que há três E três, dois, um Vima! Era melhor eu ter que eliminar o do breve Sextra aqui também me atrapalhou Pode até menos, pode até mais Só menos esperar que não tenha caos Mas isso aqui é experiência Pelo menos isso daqui é comum Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Eu vou fazer o que? Vou ligar meu vídeo Esse MC pro straço Ganhou hype e encontrou Pra limpar o que eu próprio está Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo Karen, se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta os melhores temas aqui no canal e na comunidade do canal sempre ele deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal